Estão arriscando suas vidas, afinal, uma arma não é brincadeira, nem mesmo utilizada para provocar. Considere uma aposta, e essa aposta vale sua vida. Esta é a frase dita segundos antes de Lucky Who se mover velozmente para perto de seu capitão, Shanks, o ruivo, e disparar a sua arma. Um movimento tão rápido que ninguém ali presente notou, nem mesmo você. Apenas perceberam quando o gatilho de sua arma foi disparada. Quais os poderes de Lucky Who, o membro do trio monstro do navio de Shanks? Qual sua história e os seus segredos? Quer saber disso tudo? Depois lê o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Hoje mais uma história de personagem, e um personagem interessantíssimo. Fechando ali o trio monstro de Shanks. Shanks, Ben Beckman, e quem agora? Lucky Who. Um personagem muito carismático. Como ele pode se mover rapidamente com todo aquele homem, com todo aquele corpo, você vai descobrir agora neste vídeo aqui. Aproveita que se você é novo no canal, se inscreve e ativa os sininhos para receber as notificações de outros vídeos. Veja também os outros vídeos de histórias de personagens. Tem de One Punch Man, Hunter vs Hunter Berserk, e lógico, The One Piece. Mas por enquanto, se divirtam aí com a história de Lucky Who. Lucky Who surge pela primeira vez em Romance Down. Aquele que foi o protótipo de One Piece. Esta narrativa inicial de Romance Down tem apenas 50 páginas, e foi publicada pela primeira vez como um one shot no especial de verão da Shonen Jump de 1996. Uma edição dedicada ao trabalho de artistas promissores, foi lançada no dia 4 de agosto daquele ano. Os fãs de One Piece geralmente se referem ao capítulo de Romance Down como o capítulo zero no contexto da série. Lucky Who surge como um tripulante de Shanks que nessa história temos também o ruivo inspirando Luffy a virar um pirata. Já em One Piece, Lucky Who tem a responsabilidade de ser o primeiro em duas coisas importantes na série. Ele é a primeira pessoa a matar alguém, tanto no anime quanto no mangá, atirando em um bandido da montanha bem na cabeça e a queima a roupa. E também é a primeira pessoa a nomear uma Akuma no Mi. As inspirações para ele são interessantes. A primeira vem de outro pirata, mas não da vida real, e sim de outro anime. Um personagem chamado Yataran, primeiro imediato do Capitão Harlock, um pirata espacial de uma série famosa criada por Lady Matsumoto. A outra inspiração pode nos dizer um pouco sobre suas habilidades e poderes. Lucky Who é inspirado por Lucky Luke, um cowboy fictício de uma revista em quadrinhos franco-belga, chamada Lucky Luke. O mesmo nome do personagem é o nome da história em quadrinhos. Lucky Luke é conhecido como o homem que atira mais rápido que a sua sombra. Não por menos, temos uma ligação muito interessante agora com Lucky Who, o personagem da tripulação de Shanks. Lucky Luke aparece pela primeira vez em uma certa vila, onde um certo garoto bravejava que queria se tornar o rei dos piratas. Esse garoto obviamente ganhou a atenção dos piratas, do ruivo, e Lucky Who, enquanto comia e festejava dentro de um bar, dizia a Luffy o quanto era divertido ser um pirata. Lucky nasceu no Soul Blue no dia 6 de julho, e tem atualmente 35 anos. Foi ele quem encontrou a Gomu Gomu no Mi originalmente que foi comida por Monkey D. Luffy. Um tesouro que Shanks e sua tripulação levaram de um inimigo não especificado. Ru parece ser um pirata amoroso e muito divertido. Ele é frequentemente visto em torno de outro membro da tripulação de Shanks, geralmente Yasu. Ele parece ser um dos tripulantes mais confiáveis de Shanks e é sempre visto quando os piratas do ruivo aparecem. Se algo crucial acontece, Lucky Who está na cena. Ele compartilha esse traço com Ben Beckman e a Soul Blue. Como citei, ele é a primeira pessoa a realmente matar alguém em One Piece e prepara o palco para Luffy. Apesar de festejar e dizer que pirata era divertido, ele mostrou que, na verdade, a vida de um pirata é perigosa e cheia de escolhas nem sempre tão boas. A característica mais marcante de Lucky Who é, sem dúvidas, seu grande sorriso. Estando ele em um bar ou então parando uma guerra, ele é sempre visto sorrindo e com um pedaço de carne na mão. Apesar de ser o mais novo do grupo central de Shanks, ele foi um dos primeiros membros a se juntar à tripulação do ruivo. Mesmo parecendo gordo e redondo, ele é, na verdade, um lutador ágil e muito rápido. Fatos confirmados pelo Vive Card da Tabuki. É ele quem ajuda a manter a tripulação bem unida, através de sua personalidade extremamente alegre. Mas, a despeito dessa atitude brincalhona, ele pode ficar sério em um piscar de olhos. Ele é fiel e sempre seguirá as ordens de Shanks, mesmo quando o ruivo não precisa dizer uma palavra sequer. Essa proximidade com Shanks também chega em Luffy. De vez em quando, Lucky Who sempre busca saber o que Luffy está aprontando. Apesar de ter uma recompensa, a mesma ainda não foi divulgada. Um valor que não deve ficar em nada abaixo de qualquer outro Yonko. Muitas teorias são formadas por conta de qual seria o poder de Lucky Who. Oda nos confirmou que Lucky Who tem um papel muito importante na tripulação de Shanks. Um papel desempenhado também por Zoro. Ele comparou o papel de ambos e disse que Lucky Who é um combatente de vanguarda. O que é interessante, pois Oda brinca com os personagens criando um oposto entre suas aparências, ou então em suas personalidades, em questão de seus poderes. Kizaru pode se mover na velocidade da luz, mas é extremamente calmo e relaxado. Olhando para Lucky Who, você dificilmente diria que ele seria um lutador de vanguarda, justamente por seu porte físico. E nunca imaginaria que ele teria agilidade e rapidez fora do comum. Quais são os poderes de Lucky Who? É o que você se pergunta. A teoria mais famosa é que ele comeu uma kuma no Numbi do teletransporte. Por conta dessa fruta, do teletransporte consome grande energia, ele está constantemente comendo. Por isso, ele conseguiu atirar no bandido da montanha tão rapidamente, e essa também seria a suposta explicação de como Shanks chegou tão rápido a Marineford para parar a guerra, visto que horas antes ele tinha se encontrado com Kaido no Novo Mundo. Outra possibilidade interessante remete ao personagem que inspirou Lucky Who. Lucky Luke, o pistoleiro que atira mais rápido que a sua sombra. Talvez Lucky tenha uma fruta que permita que ele se teletransporte para qualquer sombra, com o brulê que se move por qualquer espelho. Lucky Who se moveria por qualquer sombra possível. Outra suposição, e que eu gosto muito, é que ele não tenha fruto nenhum. Apenas se move rápido por ser forte. Seria interessante se nenhum dos piratas dos ruivos tivessem a kuma no Numbi. Pode ser que ele, em uma luta, começasse a acelerar o seu metabolismo e a sua gordura começasse a queimar, e ele ficasse mais rápido e se tornasse mais ágil conforme fosse utilizando a estabilidade. Mas por enquanto ficaremos no mistério. Lucky Who deixou muitas interrogações ao se mover e disparar sua arma de forma tão rápida. Mas ele conseguiu sim se teletransportar, diretamente para nossas cabeças, gerando a pergunta, como é possível esse disparo acontecer? Pensando bem, é melhor não tentar descobrir. Na hora certa, será revelado. Alguém que novamente aponte uma arma para tentar descobrir. Mas se lembre por fim, uma arma não é brincadeira, nem mesmo a use para provocar. Pois se o fizer, considere isso uma aposta. E essa aposta vale a sua vida. E essa é a história de Lucky Who, que personagem interessante. O Shanks confia nele. Eu acho que ele forma ali o trio monstro com Shanks e Ben Beckman. Se Shanks estiver fora, entra Yasopp, que é o pai do God Sogekin. Também vai ter sua história a contar aqui. Fiquem tranquilos. E é uma história também bem interessante. Já comecei a roteirizar. Mas Lucky Who deixa muitas interrogações por conta desse movimento, dessa agilidade de conseguir disparar sua arma tão rapidamente. E as pessoas obviamente ligaram isso com a forma que Shanks chegou rapidamente lá em Marineford para parar a guerra. Eu espero que tenhamos mais informações sobre Lucky Who. Quem sabe uma história, um flashback contando como Shanks conheceu cada um desses personagens de sua tripulação. E vou mais ainda, quem sabe, em um confronto direto com Barba Negra. Quem seria o inimigo ideal para Lucky Who. O interessante é que os três mais fortes ali da tripulação de Shanks, todos utilizam armas. Todos. É incrível. Personagens muito legais. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dispara um likezão aí na velocidade da luz. Compartilha com os amigos esse vídeo. E chama eles aqui para o canal, porque o canal é de vocês. É vocês que fazem os vídeos aqui. Eu sou o Soncone falando bobagens. Mas obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.